Hoje vamos falar sobre o streaming gratuito VIXTV, um tema que vocês adoram aqui no canal Cine Show. Hoje vou responder a pergunta de uma inscrita aqui do canal. E a pergunta em questão é da Aline Guedes1369. Eu vou pegar ela aqui, a pergunta, e ela diz o seguinte, não estou conseguindo baixar a VIXTV na Roku, como funciona? Uma pergunta simples, né? Só chegar lá no menu inicial, vai lá em canais de streamings, busca a VIX, na hora que aparecer a VIX lá, pede pra instalar, instalou e pronto, acabou, sem problema nenhum. Resposta simples, não é? Mas simples pra mim, que já é mais acostumado com o avanço tecnológico, que acompanha novidades eletrônicas, tecnológicas, que desbrava sem medo qualquer aparelho tecnológico, enfim. Mas e você? Você tem essa intimidade toda com a tecnologia? Às vezes você tem algum medo de mexer e desconfigurar o aparelho, por exemplo? Tem gente que eu conheço que carrega até trauma de infância em relação a eletrônicos. Não sei se é o seu caso, mas pode ser, por exemplo, que seu pai chega com uma televisão quando você era criança, chegou lá com uma TV nova e tal, e aí a sua mãe chega logo em seguida e fala assim, olha, não mexe muito na televisão não, viu? Você pede seu pai pra mexer, senão você vai ficar de castigo. Tem muita gente que carrega trauma, fica inibido quando vê alguma novidade tecnológica e fica com medo de mexer, ou então tem alguma dificuldade de entender uma ou outra função. Isso porque em anos anteriores aparelhos muito tecnológicos eram muito complicados de mexer. Hoje em dia que pensa-se na simplificação aí dos aparelhos, simplificação da tecnologia, coisa que com um ou dois cliques a própria inteligência artificial do aparelho faz tudo. Então, pra você Aline, e pra você que tem a mesma dificuldade que a Aline, eu vou ensinar para vocês passo a passo como se instala o Vix TV, o streaming gratuito da Televisa do Sistema Roco. Vem comigo! Sejam bem-vindos ao canal Cine Show. Eu sou o Danilo. A Renata está nesse momento do trabalho dela e ela volta aqui nas próximas lives aqui do canal, tá bom? E hoje nós vamos ensinar a mostrar o passo a passo de como instalar o sistema Vix TV, o streaming da Vix TV no seu aparelho Roco. Mas pra todo mundo ficar na mesma página, vou explicar o que é o Roco e vou explicar o que é a Vix TV. O Roco é um sistema operacional desenvolvido nos Estados Unidos e que já está aqui no Brasil já há um certo tempo, vamos supor aí uns 4, 5 anos aí, e que se destina a ser um sistema operacional destinado para TVs conectadas, as famosas Smart TVs. E a função do Roco, assim como a dos demais sistemas operacionais, é de gerenciar os aplicativos de sua Smart TV, aplicativos de jogos, streaming, de música, entre outros. Esse sistema está presente em alguns aparelhos de TV, como por exemplo da AOC, da SEMP, da TCL, essas marcas tem modelos que usam sistema operacional Roco. Mas se a sua Smart TV é uma Smart TV mais antiga, com sistema operacional defasado, ou então você possui uma TV digital com entrada HDMI, mas ela não é Smart TV, vamos supor que você queira instalar a Netflix na sua própria Smart TV sem ter que comprar uma TV nova, afinal de contas está caro comprar uma TV nova. A solução que a Roco também apresenta é o seu dispositivo de streaming próprio, o chamado Dongle da Roco. Esse dispositivo da Roco vem numa caixinha tipo essa daqui ó, tá vendo aqui ó? E ele, ele é bem pequenininho, olha só, vou até mostrar aqui para você, ele vem aqui, aqui a gente já deflagrou o nosso né? mas ele vem aqui, ele é um dispositivo desse tamanzinho né, bem disfarçadinho aqui para você instalar na sua TV. É só você ligar aí a saída HDMI, a fonte de alimentação e se você tiver aí uma internet aí na sua casa, ele já conecta, só você conectá-lo à internet e você instala os mais diversos streamings aí, Netflix, Prime, Disney Plus, Globoplay, entre outros. Inclusive o seu controle remoto ele tem até teclas dedicadas aí a esses streamings. Aqui no canal inclusive tem o vídeo onde a gente fez o unboxing né, tiramos o dispositivo da caixa, mostramos o que vem na caixinha do dispositivo da Roco, fizemos a instalação na TV, conectamos na internet, instalamos os streamings, mostramos tudo isso nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, tá bom? Recentemente a Roco lançou a versão 4K de seu Dongle aqui no Brasil. Inclusive aqui embaixo nos comentários eu deixei um link Amazon que você pode conferir esse dispositivo e até mesmo adquirir pra sua casa, pra você instalar no seu televisor. Sobre o VIX, o VIX é uma plataforma de streaming gratuita, sustentada por anúncios e que pertence à Televisa, na verdade o grupo Televisa Univision. É um streaming internacional de origem mexicana, onde é sediada a Televisa, mas que possui uma versão brasileira que oferece filmes, séries, sucessos da TV, sucessos da internet voltado para o nosso público. No VIX você pode assistir uma cartela enorme de filmes dos mais variados gêneros, além de séries, programas de TV, programas que são sucesso na internet, há uma aba do VIX só de influências na internet, programas voltados ao mundo esportivo, culinária, desenhos, programação infantil e claro, o tesouro mais precioso que a VIX oferece, que os brasileiros gostam e sempre cobram na plataforma, novelas da Televisa. Na verdade a plataforma oferece 17 novelas, algumas são gravadas pela Televisa, outras são de outras emissoras de TV latinas, mas todas elas estão dubladas em português e tem a mesma pegada das novelas que a gente tanto é acostumado, inclusive novelas que foram exibidas na TV aberta brasileira. Aqui no canal também temos um vídeo onde a gente faz um tour pela VIX mostrando para você o que ela te oferece em sua plataforma para você assistir de forma gratuita e sem necessidade de assinatura. O vídeo está aparecendo aqui em cima no card também. Agora sim chegou o momento em que a gente vai instalar o VIX TV da Roku. Presta atenção, hein? Anota direitinho aí. Mas você nem vai precisar, é só acompanhar aqui os passinhos vídeos e se reproduzir aí no seu dispositivo Roku. Esse é o passo também que você não instala só a VIX TV, mas qualquer outro streaming no sistema Roku. Ah, mas eu não uso Roku, eu uso File Stick, eu uso minha TV Alexia, minha TV WebOS, eu tenho Google TV, Chromecast, enfim. Eu posso continuar assistindo esse vídeo? Claro que pode, afinal de contas você vai estar conhecendo o sistema Roku e o sistema de instalação também no seu sistema operacional também é semelhante. E aproveitando do momento, aproveita e se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o likezinho aí, se inscreve no canal se deixou se ainda não for inscrito. E vamos combinar uma coisa, se você assistiu esse vídeo todo e aprendeu como é que se instala o streaming na Roku, vai lá repassa para alguém que tem o sistema operacional Roku e que tem a mesma dificuldade que você teve. Aí essa pessoa vai também, repassa para outro, para outro, para outro e aí a gente chega aí ao máximo de visualizações possíveis aí desse tutorial. Vamos lá, agora tá na hora de instalar o Vix TV ou streaming da sua preferência no sistema Roku. Para isso, o que você vai precisar? Você vai precisar da TV ligada com o Roku conectado nela no HDMI e na internet, obviamente. E no seu controle remoto, a única coisa que você vai utilizar, as únicas teclas que você vai utilizar, são essas roxas aqui parecendo em formato de cruz, né? Em cima, embaixo, direita, esquerda e o botão de OK. Você já vai estar aqui na tela inicial, aí que que você vai fazer? Você vai utilizar a seta para baixo aí do botão grande, né? O roxinho e você vai até a opção canais de streaming. Aí vai aparecer essas opções aí, já vão aparecer alguns streamings para que você instale logo de cara, né? Tá vendo aí o Watch, Runtime, Playkeys, HBO Max, Plex, Iron Gate, Watch... Aparece até os streamings que você instalou aí no seu sistema Roku. Em novidades, aparecem aí algumas atualizações, no caso aqui não apareceu. Em recomendado, ele aparece algumas opções aí que você pode instalar, né? Tá vendo aí o Red Bull TV, Reserva, o Canal Vida, Disney Plus, né? Tem o Apple Music também. Mas se o VIX não apareceu nessas opções, você pode ir pesquisar canais e utilizando as teclas direcionais, esquerda, direita, em cima, embaixo, você vai digitar nesse teclado aí que tá aparecendo na tela a palavra VIX. Aí vai aparecer aí pra você a opção VIX Filmes e TV Grátis. Aí você clicando, aí vai aparecer o logotipo, né? O logotipo branco no fundo laranja e você clica em Adicionar Canal. Ao clicar em Adicionar Canal, ele já faz a instalação pra você aí no sistema Roku. Aí ele vai mostrar a progressão aí pra você. Instalou, é só você confirmar com o botão OK. Aí você vai na opção Ir para o Canal, ele já entra direto no streaming da VIX e você pode aí assistir todas as opções que a VIX oferece de forma gratuita, sem precisar de login e sem precisar de assinatura. Depois de instalado, quando você voltar pra tela inicial ou quando você religar o sistema novamente, né? Você ligar sua TV novamente no sistema Roku, o aplicativo da VIX vai tá aparecendo lá na tela inicial, sem você precisar de passar por todas essas etapas. Aproveitando o desejo, já deixo a minha recomendação pra você assistir na VIX o filme Em Busca de Vingança, um filme estrelado pelo Arnold Schwarzenegger. E é isso aí, você acompanhou comigo como se instala o VIX TV ou o streaming da sua preferência no sistema Roku ou no dispositivo Roku. Se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez que você deixe seu like e se inscreva no canal, se deixou se você ainda não for inscrito aqui no canal. E se você conhece alguém que tem o sistema Roku e tá com dificuldade também de instalar o VIX TV ou qualquer outro aplicativo na Roku, manda esse vídeo pra ele que a gente vai tentar ajudá-lo da melhor maneira possível para desfrutar o máximo que a Roku oferece. Agora, lembra que eu falei alguns minutos antes que a gente tem um vídeo que a gente faz o unboxing da caixinha do sistema Roku TV, que a gente mostra o que vem dentro da caixa, mostra como instala, como instala os canais, como conecta na internet? Olha só, o vídeo tá aparecendo aqui do lado pra você assistir e aqui embaixo a gente mostra o que é o VIX TV e a gente faz um tour pela plataforma. Continue conosco no canal CineShow!